E no vídeo de hoje a gente vai tá vendo a nova atualização do SuburSurf, a atualização de Natal, mano, como é que será que tá, mano? Como é que será que tá as skins, o passe, o mapa, principalmente, e, no geral, se eu vou melhorar no NoCoin nesse mapa ou não. Então, vamos lá, testemunha. Tamo aqui, brother, simplesmente magnífico esse início aqui já. Vamos já ver aqui o passe, o passe já tem skin do boneco, né, mano, de biscoito, nossa, muito massa. Pega essas moedinhas aqui já de recompensa, não é porque vem a moeda, vem aqui, ó. Moeda, chave, o cara tá viajando. A primeira coisa que a gente recebe aqui vai ser... Ah, só tem um skin só, pelo que me parece, tem uma prancha chamada Chuchu. Pegou, pegou, se não entendeu a referência é porque Chuchu é de trem, tá ligado? Que tem a ver com Natal. O cara é incrível. E agora a gente também tem Elf Jake, deixa eu ver essa skin mais perto aqui, o Jake Elfo. Meu Deus, quanta coisa! Vamos ver aqui no shopping e aqui a gente consegue ver ele mais pessoalmente, né? Mentira, não é que não. Cadê? Ah... Onde, meu amigo? Ok, não tem... Olha que Frank da hora, velho. Meu Deus, 28 mil pontos. A Trick também tá massa, velho, essa skin dela. Nossa, mano, tem uma skin brava, mano. Meu Deus. O Elf Trash também tá muito massa, velho. Olha as orelhinhas. Eita, que orelhinha pequena, viu? Então, mano, vambora. Eu vou tentar jogar espaço, vou tentar pegar essa skin, cara. Porque comigo não tem frescura. Vambora. Eita, já começou. Nossa, mano, não acredito, velho. O inspetor Papai Noel, man. Não acredito nisso. Vamos lá, tô com o meu mano, o Manny, né? Olha só o Papai Noel, man. Não acredito nisso, mano. Ó, já vou fazer aqui, ó. Ah, velho, foi quase. Mentira, não foi nem um pouquinho perto. Olha isso, tá muito massa, man. Vambora. Meu mano, o Papai Noel aqui comigo. Agora o cachorro dele deveria estar com a roupinha de hiena, de hiena, hein, mano. Ué. Aí a minha mana Cibu Game estrolou, hein, mano. Serião. Putz, se tivesse com a roupinha de hiena, estaria perfeito, man. Perfeito. Mas vambora, velho. Vambora, que eu tô sentindo que agora aqui o bagulho fica... Meu Deus, jogo. Me deixa jogar um pouquinho, mano. Não posso nem aproveitar a atualização de Natal. Feliz Navidade. Meu Deus, cara. É impossível. É impossível. É impossível jogar esse jogo e me divertir. Meu Deus... Cara, não é possível. Agora vai, pô. Meu Deus, Sibu Games. Rapaziada, só joga esse jogo aqui por causa do no coin, pô. Meu Deus, agora fui eu. Vambora. Agora vai dar tudo certo, eu creio. Vambora. Meu mano, o Papai Noel aqui comigo. Deixa eu chamar ele. Vem cá. Aí vai ele fazer roo, roo, roo quando eu bater isso, né, velho. Sibu Games tá trolando demais, velho. Ó, aqui. Conseguimos. Nice. Eita, é agora, guys. É agora que o meu recorde irá distorcido. Descremado. Acabado. Opa, escorregou aqui, hein. Cara, agora vamos levar um pouquinho a sério, vai. Vamos jogar a sério. Porque, cara, que atualização bonita tá essa em mim. Sério, olha que clima gostoso, velho, de Natal. Esse bagulho tá passando em mim. Meu Deus, cara. Não, mano. Eu gosto muito de Natal, velho. Tu gosta de Natal, mano? Comenta aí. Eu quero saber quem que gosta de Natal, hein, velho. Qual... Aliás, comenta aí. Qual a tua época do ano preferida, mano. Eu gosto muito, muito de São João e Natal, velho. Agora, Natal, ele ganha, assim, de longe, mano. Sério, eu gosto muito de Natal, velho. Esse clima é gostoso. Árvore de Natal, não sei o quê. Ai, que gostoso. Presente. Ai! Nossa, não tem época melhor, mano. Eu quero que tu comente aí qual época tu acha melhor, velho. Qual época do ano tu acha melhor, velho. Carnaval. Tem vários, velho. Eu gosto de ir feliz na vida. Olha só. Finalmente, tô pegando o novo... Ó, vou pegar o primeiro biscoitinho. Yeeey. Nossa, isso me lembrou o último vídeo que teve pegando o passe. Que eu sofri pra conseguir pegar o passe. Meu Deus, só quem viu o vídeo tá ligado, hein, mano. O quão eu sofri pra conseguir pegar o passe daquele jogo em um único vídeo. Aham, meu patrão. Em um único vídeo, pois é, velho. Pra tu ver que o pai aqui não desiste. Meu sobrenome. Ai, Manny. Tudo que não tá na... Mano, o Manny não tá me ajudando, tá? Então eu vou trocar de skin, cara. Tem uns 50 skins diferentes. Então eu vou com a minha querida Zoe. E o Tani. Eu chamo ela de Zoe, mano. Meu Deus. A Yutani. Por quê? Ela é braba. Olha isso de novo, mãe. Agora ela... Mano. Jogo. Tá chato já, velho. Vambora, Civil Games. Vamos ver se você me ajuda, hein. Minha mana. E o Tani aqui, ó. Ela aqui não tem como tancar ela, não, viu? Essa aqui é boa, hein, mano. Eita, que eu já tô sentindo a habilidade vindo, hein, Manny? Pra quem não sabe, essa aqui foi a primeira skin que eu joguei lá no meu canal. Nos primeiros vídeos que eu fiz aqui de Summer Surfers aqui no meu canal. No coin. Foi com essa skin, tá? Então essa skin aqui tem história, tá, Manny? Essa skin aqui tem história. Então, meu amigo, só pelo fato de eu estar jogando com ela, a história já vai ser diferente, tá? Eita, não vai dar pra pegar o biscoito. Não! We wish you a Merry Christmas, 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 and a Happy New Year. Nossa, eu ia cantar uma música na Tau, sendo que me falhou na memória agora, do nada. A música foi embora. Mas, de qualquer forma, já estamos indo bem. Eu falei o quê, cara? Vocês não acreditam em nada que eu falo, né, velho? Eu falei que quando eu pegasse esse skin, eu ia longe. E olha só, dito e feito. Peguei a Eritone. Tô indo aqui, ó, quase em 50 minutos já. Meu Deus, o cara é incrível. Ó, eu vou até subir aqui, ó. Ah, Igor, mas por que você sobe aqui? Por que aqui, cara? No emulador tem uma vantagem, tá ligado, das cancelas? Porque mesmo se você subir, eu sou burro. Eu sou burro. Ah... Peraí, tipo... Peraí, eu vou lembrar o nome da música que eu tava pensando. Mano, esqueci, cara. Que raiva, velho! Eu tenho uma música natalina, sendo que eu esqueci. Eu tenho não, né? Eu sei uma música. E eu esqueci qual que é, brother. Nossa, que raiva. Nossa, eu fico com agonia, mano. Vou ficar com isso até amanhã, velho. Até esquecer que eu tinha esquecido. Meu Deus, mano. Nossa, eu não consigo mais pensar em nada na minha vida, velho. Mano, vocês também são assim, velho. Roda, tem uma coisa que eu sei. Tá na pontinha da língua, velho. E eu não consigo lembrar, velho. Fico com agonia. Aí! Aí, vambora, mano. Deixa eu apreciar essa neve caímo. Olha que textura bonita. Olha que jogo bonito. Sério, isso aqui. Se você falasse, voltasse há 10 anos atrás e falasse... Olha, cara, isso aqui é Subberservice. Bora jogar. O cara ia falar... Mino, tá mentindo, cara. Isso aqui não é Subberservice. Isso é um jogo, um modpack. Mas não é Subberservice. Olha só como esse jogo tá bonito, velho. Olha isso. Se você não falar que tá bonito, você tá mentindo, velho. Você tá ocultando informações importantes sobre esse jogo. Olha a cidade, velho. Olha os piscas-piscas. Olha ali o treinor, mano. Vocês viram o treinor ali da direita? Nossa, mano. Esse jogo tá bonito, hein, velho. Vamos apreciar mais o mapa, por favor? Será que a gente pode apreciar mais o mapa um pouquinho? Se puder, você me avise. Se não puder, também me avise. Ó. Nossa, mano. Que era incrível. O cara não pega nada, velho. O cara... O que é esse cara, mano? Como é o nome desse cara? Alguém me fala. Vambora, meu mano. Meu mano papis. Meu mano papis. Lá vem o Papai Noel. Mano, esqueci, cara. Que raiva, mano. Papai Noel, não sei o quê. Não, agora já fui pra outra já. Com certeza eu não me sairia bem com aqueles, tipo, aqueles... Tá ligado? Em filme. Onde tá aquela rapaziada, tipo, tem três pessoas, quatro, cinco, cantando uma música, tá ligado? Não me sairia bem, tá ligado? Eu ia confundir as músicas tudo, mano. Se a gente me desse um papelzinho, aí eu desenrola... Aí a gente iria conversar melhor, tá ligado? Mas sem um papelzinho não funciona não, viu? Sem um papelzinho aqui, o pai não desenrola muito bem, não. Aí vambora. Vocês viram, né, velho? Só foi eu pegar aí o Tani, que o jogo já começou a ficar bonito pro meu lado, tá? Eu falei o quê? Pô, vocês não acreditam em mim, pai. Meu Deus do céu, mano. Olha só, mano. Olha que túnel bonito, cara. Mano, não tem como, mano. As atualizações de Natal são as melhores desse jogo. You better not chat. You better not cry. You better not that I'm telling you why. Santa Claus is coming. Não, que cara incrível aqui. Não, se tu não deixa o like por essa cantoria incrível aqui, cara, não existe motivos pra você dar um like em algum vídeo. Não existe, cara. Não existe. Simplesmente incrível. Pode baixar aí já. Já tá no Spotify pra quem quiser ouvir também, tá ligado? E é isso, vamos junto, mano. Olha só, a gente tá entrando aonde? Deu lá em City. Interessante, interessante. Vou ficar por perto, mas não sei que em cima, hein? Vou trolar. Mas é claro que não, mano. Até nessa versão, o cara fica em cima, né, mano? O cara não erra nunca, velho. O cara não erra nunca. Esse cara, mano, eu nunca vi esse cara errando. Nunca vi. Se errou um dia... É porque ele pensou que estava errado, tá ligado? É, papai. Olha aqui, essa parte aqui é bonita, hein, men. Calma aí que isso aqui é um pouquinho difícil. Eita, tamo indo. O hino pulou. Não desceu. Opa, pai. É isso, chama. Chama. Opa, opa. Boa, boa. Vou permanecer aqui em cima. Tamo indo bem, mano. Esse é o quebra-meu-reco de no emolador. No emolador ainda por cima, tá ligado? Opa. Isso não foi legal, não. Mano, mentira, cara. Por que que o boneco não pula, mãe? Esse jogo é tão mentiroso às vezes, cara. Vocês... Mano, vocês olham pra cara dele assim e ficam... Pô, mano, esse cara aí tá mentindo, mano. É, eu não entendo, mano. Esse jogo, pra que mentir, cara? Eu apertei pra direita, jogo. Ai, cara. Ai, vocês perguntam... Ai, como é? Por que você joga no site? Cara, é incrível, mano. Todo vídeo que eu jogo aqui no emolador, cara. Eu saio triste, magoado, com raiva. E eu não gosto dessas sensações, desses sentimentos, tá ligado? E eu saio. Porque isso aqui, cara, é lerdo. É lerdo. Ele não consegue acompanhar o ritmo do Deus Gamer, tá ligado? Enquanto eu tô a cinco passos, o bicho ainda tá calculando o primeiro, tá ligado? É horrível. Horrível. Eu apertei pra cima, mas não foi. É horrível. É um delay surreal, mano. Ah! Por isso que eu não jogo, entendeu? Por isso que eu não jogo aqui, que tá ligado. O pai só... Ó. Olha aí, tá vendo? Olha. Olha aí, ó. Olha. 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 Foi bem, foi bem. Nossa. Eu acho que foi a primeira vez que eu consegui fazer essa burla aqui, tá? E foi apertado, mano. Como vocês viram, foi apertado. Por quê? Por quê, man? É uma coisa louca, né, mano? Não tem como, mano. Se você fazer movimentos rápidos, o jogo não entende, cara. O jogo não contabiliza, cara. E é uma raiva surreal, mano. Eu queria ler o que tá escrito aqui. DeLorean. DeLorean City? Sei lá, man. I don't understand anything more. Se vir a burlinha, o pai faz, hein? Se vir a burlinha que cês tão ligado, o pai faz. E o pai faz sorrindo ainda, tá? Ui! Ui! Ui, eu tô ligado que tu tremeu também, hein? Eu tô ligado. Eu vou pegar o biscoito, o biscoitinho... Que gostoso. Vambora. Vamos seguir aqui, ó. Tranquilo e leva. Ó. 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 Aqui a gente trabalha com o que a gente tem, hein? Aqui a gente trabalha com o que a gente tem, tá? Já tamo quebrando nosso século de tudo. Vou pegar a chave, né? Porque... É... Essa aqui é a minha conta, como cês sabem, né? É a conta que eu jogo normalmente. Ô, papai! Que que é isso? Que que é isso? Que que tá jogando aqui, cara? Sou eu? A boberdade tá batendo, calma aí. Meu Deus do céu. 17 anos bateu agora. Que que é isso? Vamos subir aqui. Mentira, não vou, não. Vamos pra esquerda, aqui pra direita. Quase que não foi. Quase que não foi. Vamos descer. Pular. Ui. 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 Ui, cês viram isso? Como é que o jogo contabilizou? Não entendi, foi nada. O jogo pegou. Eu apertei rápido, cara. Ali o jogo ali, ele me deu uma colher de chá, porque ele deixou eu apertar rápido. Eu fui rápido. Pois é. Vamos pegar mais um biscoitinho. Hum, que gostoso, que gostoso. Ui. Ui. Ô, my God! O que que tá acontecendo? Ô, meu Deus! Ô, my God! Em 2 minutos e 27. Ô, my God! Meu Deus, esse mapinha aqui do Natal tá dando bom. Mano, eu tô nervoso por ter chegado em 2 minutos, cara. Olha o que o emulador faz comigo, man. Olha o que o emulador faz comigo. Agora tem uma vantagem, né, mano? É muito mais fácil as... Eita, pega. Olha isso. O bagulho vem na parte de cima! Cara, é inegável. Esse mapa tá muito bonito, cara. Muito bonito. E se vocês quiserem, eu trago mais um vídeo tentando pegar todas as skins. No caso, só tem uma, né? A skin da... A prancha, né? Junto com... Cadê a prancha, velho? A prancha junto com a skin do Elf Jake, beleza? A skin bonita, hein, meu? Eu queria ver lá de perto. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve e comenta se tu quiser uma parte 2 desse vídeo pegando o meu mano, Elf Jake. Então é isso e eu vejo vocês na próxima. Tchau! 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 Tchau!